Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como apagar pesquisas do Google PC, vou mostrar aqui para vocês, então vamos lá, aqui está o Google Chrome, vou abrir aqui o Google Chrome, abriu aqui, deixa eu ampliar para mostrar para vocês, para vocês conseguirem apagar pesquisas, é simples, vocês simplesmente vão clicar aqui no canto superior direito, vocês vão ver esses três pontinhos, vocês clicam, clicando nesses três pontinhos, vocês vão descer e vão vir até a opção mais ferramentas, tá? Quando chegar aqui em mais ferramentas, vocês vão ver aí que vão mostrar aqui novas opções e aqui você vai encontrar a opção para você limpar dados de navegação, então é aqui que você consegue apagar todas as pesquisas do seu PC, você pode clicar nessa opção, clicando você vai ser redirecionado e já vai abrir aqui a opção para você escolher o que é que você quer apagar, tá? Então se você quiser apagar pesquisa, você pode deixar marcada aqui essa opção, histórico de navegação, então aqui limpa o histórico inclusive da caixa de pesquisa, observe que nesse caso aqui está marcado o período para apagar do que eu digitei na última hora, então se você quiser apagar tudo que foi pesquisado aí no seu computador, você vai clicar nessa opção, clica e aqui você pode escolher 24 horas, 7 dias, 1 mês ou se preferir todo o período, eu vou clicar aqui todo o período, você tem a opção também de se desconectar da maioria dos sites que você tiver conectado, se você quiser você marca aqui e também tem como limpar imagens e arquivos que estejam em cachê aí e vai liberar espaço no seu computador, eu vou deixar aqui marcado o histórico de navegação que eu quero apagar as pesquisas e vou deixar também apagar aqui as imagens e arquivos que estejam armazenados em cachê, eu não vou marcar os cookies aqui, não quero me desconectar de alguns sites, tá? Então eu vou clicar aqui, remover dados, espera um pouco, não demora muito, fica aqui processando, tá limpando, se você tiver muita pesquisa demora um pouquinho mais, menos pesquisa apaga mais rápido, tá? E pronto, terminou de apagar automaticamente aquela caixa que some e é isso aí, você terminou de apagar as pesquisas do seu computador, se você quiser apagar novamente faz o mesmo processo, fica aqui ó, na parte de privacidade e segurança, remover dados de navegação, se você clicar vai abrir aqui, mas como já apaguei não precisa, observem aqui que na parte de imagens e arquivos que estava 300 e pouco antes, já diminuiu, então é isso aí, espero ter ajudado, quem queria saber como apagar pesquisas do Google PC, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.